A CIDADE NO BRASIL 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 É 20 Several Bem vindos aqui A esta mais magnífica apresentação Sobre FCHARF E é isto que vos vai fazer trocar tudo o que vos odeia do FCHARF Isto é só um aumento de som Em 30 minutos não dá para abordar mesmo as coisas básicas, mas vou tentar fazer uma passagem rápida das coisas e tentar fazer algumas demos. Algumas das coisas que eu vos queria mostrar só funcionam em interativo, portanto não estão nos slides. Eu vou tentar chegar lá para vos mostrar isso. Começando aqui pelas coisas mais básicas, a definição de sim, de entidades com linguagem. Usa-se let para definir basicamente tudo, desde variáveis, entre aspas, a funções, a objetos, tudo é definido com let. A linguagem é... Estou falando... Está tranquilo. Está tranquilo. Tudo é imutável por omissão. Nós temos a opção de tornar as coisas mutáveis, mas são processos, por exemplo, desencorajados pela linguagem. Estou a definir um número e estou aqui mais tarde a modificar-lo. Se eu fizesse este símbolo de atribuição, é um sinal que é desencorajado de fazer isto. O símbolo de igual, que não tem o sentido normal de atribuição, é meramente um símbolo de igualdade. Estamos a definir que partidas que vão ter um programa de número ou de valor de 33 são ao mesmo tempo. Estão a definir um número de funções. Funções. Aqui estamos a definir várias funções. Em Fsharp, as funções são... São... São carried by default. E, portanto, podemos fazer partial application nas funções. Aqui eu estou a definir uma função de read, que recebe dois argumentos. Read in the name. E, simplesmente, contrate os dois argumentos, com uma ceguina de linguagem. Uma coisa que salta logo à vista é que não há aqui tipos. Eu não estou a definir tipos em um lado nenhum. Por quê? Porque o compilador da Fsharp tem um motor de inferência de tipos bastante definido. E, na maior parte dos casos, o compilador consegue definir o tipo correto, quer para os argumentos, quer para a função. O que dá esta sensação de estarmos com uma dinâmica de language, apesar de estarmos definido de ser... ...estetically type. É, é chato. Ser estetically type. Sim. Se nós queremos definir estes tipos como documentação, vai te mostrar as pessoas mais altas? E isso vai logo? Sim. Nós vamos ver há situações em que tu podes decorar quer os argumentos, quer a função, com o tipo que ela tem. Há alguns casos isto é necessário para desambiguar situações. Mas, para além disso, em termos de documentação, tu tens mesmo de escrever o código. Em termos do dia-a-dia, tens planos para o editor, que te permitem, o próprio público apoiar uns code lenses, onde demonstra basicamente a acessibilidade total da função. quer dos argumentos, quer do return type da função. Portanto, voltando aqui ao exemplo. Temos esta função, depois estou aqui a definir uma outra função, que se faz basicamente a mesma operação, mas apenas com um argumento. E agora eu estou a definir esta say allowed function, que é uma partial application da read function, ou seja, estou a chamar, não estou a chamar, estou a definir uma nova função read, em que ainda apenas forneço o primeiro argumento. O resultado disto é uma função que recebe um argumento adicional. E é definida aqui, e como veem é point free, ou seja, não estou a definir o argumento, há aqui um argumento implícito para esta função. Voltando só um bocadinho atrás, se fossemos ver o tipo inferido em um compilador para esta função, seria uma função que recebe uma string, devolve uma função que recebe uma string, que devolve uma string para o final. Seria string, arrow, string, arrow, string. Então vamos ver determinadamente. Depois de definidas estas funções, aqui em baixo temos um exemplo de aplicação da função. Seq, neste caso, eu estou aqui a definir uma lista, com três string, e estou a fazer pipe, um mapa, e estou a fazer um mapa desta função aqui, nesta lista. Esta função aqui, este símbolo é a composição de funções. portanto, eu quero aplicar a CLL function, em seguida da explain function. Outros palavras que vou fazer é, para cada uma destas strings, vou convertê-la numa outra string que vai concatenar o ritmo que eu estou a passar aqui, LL, com cada um dos nomes, que vai ali, e finalmente, a concatenar no fim, a exploração. Depois, se tivermos tempo, vamos ver isto num editor que é mais... Tu precisas, porque eu acho que a Fshark tem, tem a Space Aware. É. Eu acho que tens de meter um, dar um space para a frente. Aqui. Aqui não. Aqui não. Ok. Não. Repare, isto não estou a... É simplesmente um value, que eu queria no editor, ou no Interactive, o MathShark Interactive, que é o Rappl, quer dizer, do EdShark, e aí tu podes ter isto. Se eu tivesse estado a distribuir isto a um símbolo, por exemplo, se eu tivesse um let qualquer coisa igual a, isto sim teria que estar alimentado. Como estou a dizer, o White Space não é significativo. É. Não há limitadores de... Não há blocos. É como o Black. Aqui temos um exemplo de Lazy Sequences, ou seja, é uma coleção, como o nome indica Lazy, em que é um modelo pool, é pool based, ou seja, o consumidor da coleção é que define, quando perde o próximo elemento da coleção, é que a computação sai para produzir esse elemento. Eu não conheço bem o Jard, mas acho que é equivalente aos tipos de Jard. É. Isto é Asker Lazy. É. É uma Lazy Collection de Asker. Não é, não é, tem umas nuances, mas é assim mesmo. Closure também tem. Qual? Closure. Mas Closure é quase sempre strict. Todas as expressões são strict. Aqui depois é que gera um valor que não é calculado alguma altura. Mas é que é identica isso. É que eles têm isso. Isto também é strict. Não é Lazy como Thunx como é no Asker. O modelo de computação é strict by default. Tem um lazy keyword que permite torná-la Lazy na computação. Isto aqui é a sequência em si é que é Lazy. Ok. Então não é como o Asker. Não é como o Asker. Ou não. Tá certo. Em algumas coisas é semelhante mas não é a mesma coisa que o Asker. E a implementação é diferente. Eu tenho dois exemplos. Isto aqui é só para mostrar que é possível definir uma sequência infinita de números. Que é o que isto vai fazer. E obviamente isto não vai entrar num número infinito, não é? Por exemplo, a sequência que é produzida, este vale que está aqui, é uma sequência potencialmente infinita, mas que só vai produzir valores à medida que eu for pedindo valores dessa sequência. Aqui tem outro exemplo de algo que produz uma sequência infinita, neste caso, Fibonacci vai ser um vale que é uma sequência infinita de números de Fibonacci. que é feito à custa de uma função recursiva, privada, definida aqui. E há aqui várias coisas a terem atenciado. Que eu, para definir funções recursivas em Fshark, tenho que as declarar como recursivas. Segundo, a recursão é feita aqui, na tail position, e temos tail call illumination, portanto, é isso que permite que esta função funzione sem perdurar a máxima. Se não for tail call, recebes um working ou não? Não recebes. Não recebes? Então, o que é que tens de dizer que é recursivo? Eu penso que tem a ver com... É porque o Fshark tem... É só forward looking. Tu tens que... Quando tu te referes a um símbolo, esse símbolo tem que... Backward looking, por exemplo. Quando tu te referes a um símbolo, ele já tem que estar previamente definido. Isso. Se não dissesse aqui recursive para operar essas regras, Basicamente, quando te referes aqui ao FIPS. Eu não sabia que... Eu não sabia que já estava definido. Ok. Ok. Isto tem aqui uns nuances também, quando há interdependências entre funções ou entre tipos, também tem um símbolo especial. Umas peças que não vamos ter o tempo para ver isso. Mais coisas. Este... Este símbolo que temos aqui, faz parte da linguagem, são computation expressions, é o equivalente aos... a um monar em M-sharp, basicamente, que estas coisas são coisas que nós podemos definir no nosso programa e, basicamente, ao definir uma coisa destas, estamos a definir o significado de algumas keywords, como, por exemplo, yield, ou yield bang, ou let you let bang, return, e essas coisas todas. Portanto, é uma sintaxe que permite-nos criar uma espécie de DSL específica para o monar, entre aspas, porque não tem que ser monar, portanto, a gente vai definir. Neste caso, esta, em particular, é algo que nos permite definir a produção de valores sequencialmente, ou seja, a função por ser dois argumentos, os pontos de partida, produz uma sequência em que o primeiro elemento vai ser este N1, e os restantes elementos, é isso que faz isto tudo bem, vai ser a chamada recurso de N, por exemplo, da troca dos argumentos, e aqui produzimos o próximo elemento da sequência. E, depois, fazemos o que descreve, da coisa toda, começando a N1 e 1, isto aqui não se percebe, mas é um big, é para definir o N1 como um big number, para não estarmos limitados à dimensão de um detalhe. E, depois, finalmente, aqui eu estou a pegar, nesta sequência infinita, de N1 de Stibonacci, estou a dizer-se que os primeiros 100, apanhar os 10 seguintes, e aí, depois, eu não consigo. Outra parte interessante do Debsharp são os discriminated unions, que, basicamente, permitem, são menúmeros on steroids, um nico muito simples, em que eu tenho o type shape, que pode ser, é uma união destes dois tipos, destes dois case constructors, um circle, e cada constructor, como bem, pode ter aqui um payload de informação arbitrário, neste caso, um circle tem um int, portanto, o que obviamente representa o raro, ingratando-o com os lados. Isso é um barão? Um tubo? Aquilo é um tubo. É um japonês. Basicamente, tu vai suspender-a-for-a que daí, tem que tentar a frente. É só fechar isto. 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 Sim, isto é um tubo. É um tubo que, em termos de tipos, em f-chap, é representado com um asterisco para mostrar que é um product type. Mas, não estamos limitados a estas estruturas, nós podemos depois ter coisas mais complexas, como records, e também com os recursos. Vemos aqui, por exemplo, em 14 dias, uma expression. É uma representação muito básica de discussões aritméticas. Eu posso ter um value de qualquer tipo e posso ter uma soma de duas expressions ou um produto de duas expressions. Depois, tenho aqui só um bocadinho de código para manipular estas expressions. Neste caso, seria para fazer várias coisas como, por exemplo, dar uma expressão deste tipo aqui, fazer o evaluate dessa expressão. O evaluate, quer dizer, está aqui, incluindo também esta função que, basicamente, abstrai a aplicação de uma área de um conjunto de funções em que eu definir. Isto é um catangrofismo. Eu passo qual é a function que eu quero aplicar aos casos que são values. Uma função para o sum, para o próprio, para cada um dos outros casos. E, basicamente, estou a fazer um match da expression para a sequência de construção do tipo, onde posso extrair cada um dos case constructors dos seus parâmetros. E, simplesmente, está aqui com a função que foi passada, em cada um dos casos, para cada uma das expression constructors. E, daqui, uma recurse function, que, basicamente, é para entrar ali. E, portanto, esta função, este tipo de mecanismo, pode ser, depois, usado para fazer várias coisas. Como, por exemplo, o Ival, é, simplesmente, chamar a função para os valores eu converto-os em inteiros. Para os sums eu vou utilizar a função soma e, para o dedo, a comunicação. Pode-se, também, fazer o match desta maneira. O print pode ser feito, mais uma vez, à custa desta função. E, enfim. Por que é que não precisamos ler daquele print, né? Deste print aqui. É a maneira de definir generic type arguments em M-Share. Se tu tivesse um tipo que é... Higher kind of type, como é que tu... Não há higher kind of types. Ok. Não sei que tivesse. Não tenho, simplesmente, não tenho. Acho que... Só tens... Tens generics. O compilador tende a... Tentar generalizar, ao máximo, as funções que as tuas defines quando tu ouvidas tipos. Há casos em que... Deste aqui. Deixas que estes príncipe, portanto, ao tipo que estás a servir aqui. E esta é a maneira que os type arguments têm sempre uma clica. Ok. E se você conheces, conheces sinais de menor e menor? Regra geral, sim. Há uma sintaxe alternativa que se aplique em alguns casos em que tu podes dizer, por exemplo, uma lista. Podes definir uma lista como sempre. List of... List. Menor. Type. Maior. Como em TypeScript, por exemplo. Mas também podes dizer, no caso da lista, clica a list. Ah, ok. Ou clica a option. Neste caso, acho que também podias usar... No quadro. Aqui acho que tens de definir assim, mas quando estás a usar o tipo, podes dizer A Expression. Por exemplo, Int Expression. Ou Float Expression. Ok. Isso aqui, né? Não. Float, Espaço, Expression. É como se a Expression fosse um classificador de tipo. A Expression. Isto aqui, basicamente, é semelhante àquilo que existe hoje também já em muitas linguagens, no TypeScript, C Sharp, em Java, acho que não, mas em Scala. Não sei se tem este tipo de coisa. Sim. É Percebido. É Percebido. É Percebido. É Percebido. É Percebido. Em que, mais uma vez, este A-C, é equivalente àquilo de SIC que vimos lá atrás, mas é outra Computation Expression em que, basicamente, o que está a ser retenido é o DO, o RETURN, e o LATBANG. Isto, basicamente, o que faz é aquilo que temos em TypeScript ou em C Sharp, que é sempre que há uma computação assíncrona, é criada uma thread para a extensão dessa computação, até essa computação ter que suspender, por exemplo, a thread da IO ou alguma coisa, no momento em que a thread é devolvida à thread pool, e depois é re-hidratada no outro thread quando a computação assíncrona continua, é re-hidratada no thread e a extensão continua. Então, destes DOBANGS e LATBANGS são keywords que executam a expressão e esperam, entre aspas, sem ter uma thread alocado, pela, pelo fim da computação. O DO é quando a expressão em si é VOID DETURN, o LAT é quando a computação produz um valor. Este exemplo aqui é um exemplo um bocado académico, é só para demonstrar o que é que se pode fazer. Basicamente, eu tenho um delay que devolve o valor que lhe foi passado, mas um segundo depois. Tenho um sequente gelé que soma dois valores que são passados fazendo o delay para um deles, e, portanto, eles esperam um segundo por cada valor e depois retorna, o que quer dizer é que se eu chamar esta computação com dois valores, dois segundos depois ele ama soma. Tenho aqui um paralelo a hand em que faz a mesma coisa que esta, mas executa as duas computações em paralelo, espera pelas duas computações, só que neste caso vai esperar um segundo por ambas as computações, e, finalmente, faz o sample das coisas. E, portanto, isto aqui, tem que ter um tipo, que seja um array, ou um minumer, ou um sequence. Vamos para lá. Porque sample tu não podes separar uma soma de círculos, então, exatamente, soma de seguidores dos pontos. E esse sample, e isso fica disponível para todos os horários pelo coletivo. Pois, exatamente. Isto impõe uma restrição no values. Repare que há aqui mais restrições a serem aplicadas. Neste caso, o values é necessariamente um array de índices, porque eu estou aqui a definir, o return type da função tem de ser uma síncronese computação de 20, e ele, por isso, consegue definir o tipo de cada um destes. Certo. Mas, respondendo à tua pergunta, se eu aplicar aqui um array sum a uma coleção que não esteja definida por mim de qualquer tipo, ele vem por a restrição que os valores desse array têm que implementar um class operator. Ah, ok. É só... Não é bem um array, mas... Certo. Ele não aplica as pegas no array, mas obriga-te estruturalmente a que tenhas implementado a class operator. Ok. Ok? Isso é isso, é isso. E essa peca aí no X, no Y? Posso... Pode clicar o nome das coisas? Ah, isto... É ou não? Podes. É... É como ver isto quando tens um valor e queres obter um valor alterado. Chama-lhe X prime, neste caso, como o valor alterado de X. Ok. Aplica-se muito com o pi. Aplica-se com X2 ou X3. Sim. Aqui, isto é só para efeitos de demonstração exagerado do que é que acontece em cada um destes casos. Então, se eu... O que é que eu estou a fazer? Estou a pegar numa lista de 500, de 500 inteiros. Estou a fazer o map para delay e depois correr isto assincronamente. Assincronamente. Assincronamente, desculpa. Isto dentro do net. Ou seja, eu espero que cada chamada de delay termine antes de seguir para o próximo valor. Portanto, basicamente, esta computação demora e os diferentes segundos a executar. Apenas, por outro lado, esta aqui faz valendo a mesma coisa, mas faz a esfera em paralelo. Isto está aqui, só para demonstrar que quando nós fazemos esta... Quando uma computação é exageradamente síncrona, aqui ela é simulavelmente síncrona, apesar de ser com esta síncrona sleep, não é equivalente a um thread sleep. Em um thread sleep, tu bloqueas a thread por aquele termo. Isto simplesmente existe um operating system timer para ser chamado volt. Portanto, eu aqui posso pôr síncrona e correr isto em paralelo. Não vou alocar síncrona e threads. Se tu tivesse isto com real threads, quase que nem os mandados da máquina abaixo, tu toques isto e isto funciona mesmo com um programista de síncrona e mil. Tu consegues ir a termina e ver síncrona e passa-se em paralelo desde que sejam síncronas e não tens um overhead em termos de... Então, se tem coisas parecidas com o Forkshark? Não sei se senhora você não funciona. Já. Ou se tem uma sempre parecida implementada dentro da CLR? É sim, acredito que sim, mas isto na realidade, o que é Sync em termos de eFshark é implementar a custo de tasks.net. Portanto, há aqui vários níveis de distração. O Async está no nível a que nós estamos a interagir. Depois, por baixo, isto é feito à custa de tasks, que é uma API que também podes usar. E que tem uma thread pool e tem um scheduler e sei mais o quê. E tem algoritmos de work-steam para utilizar a utilização de threads. Em vez de ser tasks, é runables? É. Que acredito que seja como depois o task atrépulo é implementado lá por... Sim, sim. Depois, só mais uma coisinha. Units of measure. Isto aqui eu senti-me tentado a mostrar-vos no editor, mas posso falar aqui sobre isto. É fechar o que eu saiba. É das únicas linguagens que tem isto, salve-se ao redor de alguma outra diga. Em que, basicamente, eu posso definir constantes, ou funções, ou qualquer coisa, mas, basicamente, eu tenho aqui um float, mas classifico de float com uma coisa destas. Estas, neste caso, representam... este M vem daqui desta... existe uma definição de várias unidades, neste caso do sistema métrico. Isto são de 100 metros, isto são de 5 segundos. Isto é um... é um value que representa a divisão destes dois, portanto, isto aqui há de ser de 100 dividido por 5, dá vinho, não é? Mas são 20 metros por fundo. Portanto, e o compilador inferre o tipo disto como sendo um float of meter per second. O que é isto que permite fazer? Permite fazer coisas como... aliás, que o compilador faça type checking, não só se eu estou a somar, por exemplo, um valor com uma string, mas sim se eu estou a somar um metro com um sumo, que não é válido, não é? Como é que seria o valor que trabalhava o tipo? Sim, por exemplo. Como é que seria o segundo, por exemplo, que é similar? Explicitamente? Sim. Definirias... Met, slash, S? Met. Met. Por exemplo... Por exemplo, este exemplo aqui é calcular a força da tração entre a Terra e a Lua em Newton. Eu defino a constante de gravitação universal, que é um float de metro cúbico por kilogramo por segundo dourado. E tem aqui esta função, a traction, que recebe uma massa, que é um float de kilogramo, um M2 que é outro float de kilogramo e uma distância, um float meter. E assim, justamente isto, que é a aplicação da fórmula do... Aqui estou a definir alguns constantes. A massa da Terra, que são alguns fios, da Lua, a distância, e finalmente a força deles, que é a aplicação da função. que se corrermos isto no F-Shark Interactive, o output disto vai ser para o valor de um valor, que é um flow de kgm por segundo quadrado, de qualidade em Newton, ou seja, o computador sabe-se, ele sabe que kgm por segundo quadrado é igual a Newton, eu posso somar 1 kgm por segundo quadrado com 3 nido e o type-checking vale. Então, quer dizer, como querias passar gramas por isto que és? Diretamente não, porque tu não podes tomar gramas e tilos aqui, não podes tomar gramas e tilos, mas podias é ter uma função de conversar, como te dizem, em que isto é uma questão do F-Shark Interactive, neste caso eu tenho, quero fazer uma conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, eu posso definir os meus próprios, as minhas próprias unidades, isto não é uma unidade SI, eu defino lá aqui e a partir deste momento eu posso usá-la aqui também em função de conversão. Tenho também aqui outro exemplo, tenho o type banana e o type app, e se eu fizer isto entre 10 banana mais 20 tablet, dá-me um compiler ever, obviamente toda a gente sabe que não se pode somar bananas com a maçã. Seguramente sempre as coisas são as separadas. Exatamente. A maçã é uma salada de frutas. É uma salada de frutas. Tu dirias, podias definir um hager type de salada de fruta. Nesse caso, tu tinhas a querer apresentar uma função de conversão de cada um deles para dar salada de fruta. Mas podes dividir, por exemplo, isto aqui no mesmo caso é o ritmo que o banana, ou o macaco que consegue comer banana, dá 6 segundos por banana. Portanto, o que estou a dizer é, como é que eu somo gramas e quilos? Tens que ter um fator de conversão. Da mesma maneira que, apesar de graus Fahrenheit e graus Celsius representarem a mesma coisa, que são temperaturas, eu não posso somá-los, pelo menos não aqui em termos de arigométicos. Portanto, tens que ter um fator de conversão. É aí que entra. Não sei se não... É estranho. Por exemplo, olhando por exemplo pela Scala, tu podias pôr, fazer a conversão implícita. Ou seja, dizias, olha, importares-te este, implicitamente, esta função de conversão, e depois tu podias chamar graus Celsius com Fahrenheit e que o dava-te, ou, fazia a conversão de um no outro e dava-te a resposta. Sim. Tu aqui também tens, podes criar implicit conversions também. Não tem o mesmo poder dos implícites de Scala, mas em termos de operadores, tu podes resumir os operadores para determinados tipos. E acho que tu poderias, pelo menos aqui o vinha, não estou a ver nada disso. Criando um implicit conversion de degrees Celsius e Fahrenheit e vice-versa, e portanto ter uma expressão, efetivamente, em que tu estarias a somar degrees Celsius com degrees Fahrenheit, mas implicitamente estava a haver a conversão de um para o outro. Acho que em tempo que deve ser possível. Aqui é como se adicionar tipos, não é? Isto é como tu defines novos tipos das unidades de medida. Ok. Temos que ser com esse measure aí. Com esse measure aí, evidentemente. Este degree Celsius também pode ser aplicado no inteiro como um float. Isto é um exemplo que eu tinha. É um problema. Tenho 100 minutos básicos para desenhar o Mandelproxet em ASPII. Eu te mostro-vos, não vale a durar algum tempo, mas mostro-vos basicamente um bocadinho de tudo com computação assíncrona, com cancelamento de tasks, para tu teres aquele interativo, apesar da tarefa ser longa. E dá-te ver, com relativamente poucas determinantes códigos, tu consegues fazer alguma coisa imensável. Tem aqui uma parte que eu também gostava de falar, mas também estava já longos, que é, existe este meu box processor, que é basicamente uma implementação do Hector Model na linguagem. e permito fazer um post depois de mensagens typed para dentro do Agent. Para fazer umas coisinhas imensáveis. Antes do thank you, eu só vos queria mostrar mais uma coisa. Vou tentar fazer assim... Não, é que este não acontece. Vou tentar sentar aqui para passar até aqui. Não, já não. Já não há coisa aí. E isso é um dos 97, em particular, o que eu vos queria mostrar, é... Uma outra coisa que temos em FCH, que são o equipment provider, ali aquilíbrio do mundo... em que basicamente, quando eu estou aqui no editor, esta noção do Type Provider é, como o nome indica, em hand time, em design time, mas é, enquanto estás no editor, on the fly, este Type Provider vai providenciar novos estudos, baseados em algo que é obtido naquele instante. Por exemplo... Vou só financiar aqui as new libraries. Por exemplo, neste caso aqui, existe um serviço na web, que é o World Bank Data, que não sei se conheça, mas para o qual foi criado um Type Provider, que é este World Bank Data, onde eu faço este Get Data Context, e obtenho aquele WB. O que o WB, na realidade, funciona em um objeto que, estão a ver, isto está aqui escrito, eu posso esperar aqui, para vocês verem o ar, o que é o WB, ponto. O que ele fez foi, ele contactou o web service do World Bank Data, e viu que coleções é que ele disponibiliza, neste caso, countries, regions e topics. Se eu vier aqui a countries, certo, ponto. Ele fez um fetch de quais são, no mesmo momento, os countries que existem lá registados. Por exemplo, esse aqui é a Tudor. Ele tem aqui, qual é a capital city, Tudor. O senhor falou que já está listo? Pode mudar a qualquer momento. Pode mudar a qualquer momento. É a nota do porto que estava aqui se acontecer. Tenho, por exemplo, aqui indicators. Isto é um um bocadinho mais, porque são catrefeas deles. São várias informações estatísticas sobre, neste caso, Portugal. Por exemplo, eu tenho aqui, neste caso, estou a obter para a Espanha, as emissões de CO2, em per capita. Que ele foi gostar como uma sequência de intérpretes e flows, aqui em baixo. Foi ou não foi? Porque ele, na realidade, não foi. Como é uma lazy sequence, ele, neste momento, só definiu essa sequência. Quando eu vim numbrar a sequência, até o enfrentamento para fazer o fetch. Vou fazer o mesmo para Portugal. E depois vou definir aqui dois gráficos desta informação. O eixo do X é a primeira posição daquele tuplo que me está a ser retornado do web service. O Y é o segundo. E a mesma coisa, vou colocar ali para a Espanha. E depois vou fazer assim um vlog disto. Temos aqui as emissões de CO2, desde 1910 e sempre do Portugal e Espanha. E claramente vemos que os espanhóis sacanos são muito mais poluidores do que nós. Portanto, isto é caricato, portanto é comparável. Depois, por exemplo, o que é que nós podemos fazer? Podemos misturar os type providers. Existe um outro type provider que é um JSON type provider. Podemos apontá-lo para qualquer endpoint que produz a JSON. Neste caso, existe este OpenWeather Web. Em que eu vou definir esta instância. Ou até o SQL de query. Isto é uma função para mudar o URL para uma determinada sítica. Neste momento fez um pedido. E aquele exemplo de JSON que ele recebeu foi usado para gerar detalhes. Depois, eu tenho estas duas funções auxiliares aqui. Uma, que quando lhe é passada por um país do World Bank Data, ele devolve a capital city. E tem uma função que, quando lhe é passada um weather object, que é retornado por este JSON endpoint, devolve apenas a temperatura. Então, o que eu faço? Vou pegar nas regions do World Bank Data, em particular da União Europeia, e vou buscar os countries. Extraio a capital de cada um dos países. Neste caso, vou fazer um cash só para não martelar os serviços, muitas vezes. Faço o mesmo para as temperaturas. Em que, para cada city, vou transformar a city num query ao weather service. Chamo o load para obter um JSON desse objeto. E faço para a current temperature e obtenho a temperatura. Ainda não se vê. E depois, como eu disse por isto, também aqui as temperaturas para cada uma das cidades, das capitais dos países do Europeia. Esse. Esse é o M de money, que é um decimal. O valor do capital está a retornar é um décimo value. Quem vai fechar é money. É dotnet. É um bocado específico. É assim, para os décimos a usarem mais coisas com money. Mas acho que isso é a herança do dotnet. Not that no money. Not that no money. Money a décimo. Mas o classificador de C-shark para um decimal, qual é? Quando queres pegar um value, do tipo decimal, qual é o sufixo que põe no valor? Não é no money. Não é, não. E o é mais quieto money. Sim, mas o tipo não existe money. Não, não, não existe. A questão é que os décimos, uma das aplicações, é para representar money. Não, não é. Isto, eu indico que seja esse o racional do registro. Não parece que eles estão muito proidente. Porque é um decimal. Mauro! Estou só fazendo um gráfico nisto Isto é a temperatura atual Atenas está aqui Vamos estar aqui Mas olha aqui, o Ituaní e o seu computador Vamos estirar aqui Atenas está aqui Isso é do Tiringa E a visualização Pode acontecer com tudo pois Eu já acho que não vi Eu já vou mostrar um exemplo disso. Não, neste caso, em runtime é capaz de não funcionar. A questão é, eu extraí lote disto para fecheiros de JSON, para definir o schema. Para quê? Exatamente para poder demonstrar variações do schema ao longo do tempo. Porque a API só envolve o schema que temos atualmente. Então, eu tenho aqui três seguimentos. Eu tenho aqui. Este é um documento que nós temos no nosso projeto. É a nossa noção do documento. Este era o Quick Link, como era originalmente. O sample V2, eu tenho o Quick Link e o proprietário, como existiam originalmente. E o V3, como eles ficavam depois do último defecto, tem tudo dentro do dado. E portanto, o que acontece é... Eu estou a criar aqui em cima. O M tem mesmo que ter sido normal. É, o quê? É. Destruí todo o M, que eu estou a fazer desde a criança. A razência já. Portanto, eu aqui estou a ir buscar. Este, ou se for que eu tinha feito este programa, onde estava a definir o meu documento Lover, a partir do esquímetro que existia na altura. Portanto... Eu estaria a programar aqui nesta altura. Nesta altura, eu tenho um doc. Se eu quiser, um doc. Vamos ver em termos com os tags. Ele me feriu o que o Jason tinha. Bem... Vemos coisas como, por exemplo, eu fiz este Date Creative. O que fica inferido é um Date Time. Se eu fizer... Deixem-me lá... Um espaço de SunString. Portanto, eu quero inferir os tags a partir dos Values. Mas isto depois permite aqui um controle absoluto, da maneira como o skin é interpretado. Portanto, podemos definir o seguimento ou o aumento também. Isto é agir de mostrar assim, mas... Depois da prática... Portanto, vão ser... Sempre tudo isto que queres fazer. Portanto... Eu tinha isto. Fiz o meu programa. Estava a usar aqui um campo. Que, entretanto... Quando passámos a V2 e passámos a ter um documento Leste... O que acontece? Lembra-se que isto era um Date Time. Neste momento. Ainda é um Date Time. Não, aliás. Não, não é preciso abrir aliás. É no Apple. Isto não. Ah, não. Por que o Date Creative... O Date Creative é o Date 1 aos dois documentos. Vamos fazer um Date Time. Mas agora aparece... Com a introdução dos proprietários... Eu tenho aqui um campo aliado. Certo? E este cara? É um Option of Streaming. Por quê? Todos os elementos da V2 têm... Esse cara... Exatamente. Ele refere a que eu comecei um campo operacional. Do que é que por aí mesmo não tem outros pontos? Não. O Date Creative continua a ser um Date Time. É. Depois... Que é mais a pergunta que o Gustavo estava a fazer. Se nós quebrarmos o mesmo listo... Passámos para a V3 e nós passámos o listo para dentro do Data. O que vai acontecer? É isto. Ele dizer-me que isto não existe. E portanto eu tenho um Compile Time Error. Neste momento... Ao compilar a aplicação... Só alguém que dou o schema. A aplicação simplesmente não compila. Se eu for compilar neste momento. Se ela pegaria o preferente. Alguém vai entender. Isto é só... Smoke and mirrors. Isto acontece sem runtime. É só... Conferência para o programador. Não tem que dar nem igual a qualquer outro... A solução comum lá no schema. Que tem problema... Não é isto. Isto aqui é a convenção do JSON.NET. Ele está usando o JSON.NET para ele. Tienes que configurar aquilo. Para ele preservar o case. Em uma visão de luz. Ok. Eu que não fiz... Mas depois quando vai aparecer... Isto é só... Isto simplesmente é só o manuele. É só o ler. Dados. Não é alteração de dados. Certo. Isto é só o melhor. Isto próprio. Não vais querer usar isto como um mecanismo de... 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 De abstração de... De uma... De uma... De uma... De uma... Não é... Não vais fazer... Não vais querer fazer uma dala com isto. Isto é porém fazer uma programação exploratória. Data Science. E com isto é... É importante fazer estes queries aqui interativos. Este aqui. Tem as... Data providers muitas coisas. Tem. Data providers dml. Basql. E claro. Estou simplesmente a apontar isto para um endpoint... Que devolve JSON. E a deixar que ele me filha tudo. Mas... Mas na realidade isto podia ser muito mais controlado. Sim. Isto é isto. É isto que eu tinha para vos mostrar.